Tudo bem, Lena? Muito boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o NTSUL, assunto, claro, coronavírus e o trabalho muito importante da Brigada Militar aqui de Cachoeira do Sul. A gente conversou com o secretário de Indústria e Comércio, Ronaldo Toné, e ele comentou sobre o serviço dos fiscais na preservação, principalmente na questão dos estabelecimentos. E a Brigada Militar tem um papel importante para dar esse apoio, esse suporte até os fiscais. Estou aqui com o Comandante Major Soligo, aqui do 35BPM. Comandante, como é que é esse serviço da Brigada Militar perante aos fiscais da Prefeitura nessa preservação, principalmente com essa pandemia do coronavírus? A Brigada Militar trabalha em apoio aos fiscais, a gente conversou no gabinete de crise, então é um apoio que a Brigada presta. A ideia da Brigada é sempre conversar, é uma situação num momento complicado como esse, então a Brigada vai fazer o máximo possível para conversar. Todas as nossas abordagens, o pessoal tem atendido as solicitações da Brigada, principalmente na questão do isolamento social, que a gente tem esses decretos todos a nível de Estado, a nível de município. Então o pessoal tem atendido, essa vai ser a atuação da Brigada em apoio às fiscalizações. E no viés do serviço, o nosso serviço continua. Tivemos um decréscimo nas ocorrências do dia a dia, até porque a movimentação baixou, mas estamos atentos principalmente na questão que alguns locais ficam praticamente vazios, para que não haja a questão do furto desses locais. Então a Brigada tem redobrado suas ações, nós não temos mais ninguém de férias, como decretou o senhor governador. Então estamos fazendo esforço para tentar manter a ordem nesses dias difíceis. Comandante, durante essa semana de reclusão, então houve um decréscimo nas ocorrências. Há tendência que esse momento permaneça ou a Brigada Militar tem olhos atentos a essa situação, que isso pode crescer? Bom, nós estamos com o setor de inteligência sempre atento. Nas nossas ocorrências que diminuíram só aquelas do dia a dia, acidente de trânsito, alguns tipos de atendimento que com a redução do movimento nas ruas diminui-se. A Brigada está atenta para outras questões que podem haver, o setor de inteligência está trabalhando para manter as informações atualizadas, para que a gente possa, dentro do que a gente tem de informação, empregar o nosso recurso humano. A Brigada Militar tem o poder de, por exemplo, alguma viatura estar circulando pela rua e encontrar algum idoso, por exemplo, alguém que está no grupo de risco. Ele dar essa orientação para se recolher? Com certeza, as nossas guarnições estão orientando não só os idosos, mas todas aquelas pessoas que não têm motivo para estarem na rua, orientando, conversando, essa é a ideia da Brigada Militar, porque nós reforçamos desde o início. Quem não precisa sair tem essa vantagem que fica em casa, para que as pessoas que precisam sair à rua, como os profissionais de saúde, segurança, a própria imprensa, possam, então, estar correndo um risco menor, por aí sim diminuir o número de pessoas em circulação. Bom, a gente chegou a noticiar, durante o NT-Sul, sobre a saída do comandante Soligo aqui do 35 BPM, ele que vai ser encaminhado até o 28º, né, comandante? Como é que está sendo esse processo? Nós tivemos a transferência publicada, questão de duas semanas, e na data de hoje, exatamente hoje, eu estou sendo desligado, como a gente chama, então, a partir de hoje, deixo minhas funções como comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar em Cachoeira, e devo, na semana que vem, me apresentar junto ao 28º Batalhão de Polícia Militar, também como comandante daquela unidade, na cidade de Charquiades, é um outro passo na profissional, questão profissional pessoal, infelizmente se dá num momento tão conturbado, mas nós, militares e comandantes, temos que firmar na nossa missão aí, e seguir trabalhando nesse momento. Agradeço à comunidade Cachoeira do Sul-Região por esses sete anos de comando e 15 anos de convivência, deixo aqui os meus agradecimentos pela colaboração, desejando tudo de bom para a nossa comunidade, até porque continuarei residindo em Cachoeira do Sul, a minha família permanecerá, então, em alguns momentos, aí, estarei convivendo com o pessoal, mas, mais uma vez, agradecer a todos, e me coloco à disposição, então, no município de Charquiades, com cachoeirense, que cachoeirense a gente encontra em todo o nosso estado, tiver alguma dificuldade, por lá estaremos. Agradeço à TV, que foi sempre uma amiga, uma parceira, todos os seus profissionais, câmeras, e pessoal que passou e os que vieram, agradeço do fundo do coração essa parceria e o companheiro mesmo. Para a gente encerrar, o comando regional já indicou um substituto? Deve estar chegando, para a semana que vem, a gente não teve a divulgação do nome, mas, com certeza, haverá substituto. Por enquanto, o capitão Douglas vai ficar respondendo. O número funcional que vocês têm, ele permanece, ele não vai comigo, ele passa, fica com o comandante do batalhão, que tem ali WhatsApp e outras formas de contato, e a corporação se caracteriza por isso. Troca o comando, mas, como a gente tem normas, diretrizes, e todos nós, oficiais, formatos, só segue o trabalho. Se aprimora o trabalho, com certeza, lá em Charquiades, o comandante sai, tem o seu excelente trabalho, e a gente vai chegar lá para dar continuidade e colocar um pouquinho da nossa experiência de 30 anos. Tá certo. Então, obrigado ao Major Soligo, agora promovido, até Tenente Coronel, no 28º Batalhão, lá em Charquiades, em toda a região. Então, a gente conversa, então, com a parte da Brigada Militar, falamos também com os fiscais de trânsito, por parte da Secretaria, nessa fiscalização até os estabelecimentos aqui de Cachoeira, nessa onda do coronavírus. E a dica que fica, para quem está assistindo, fique em casa, permaneça em reclusa. A gente retorna até o NTSU com a Lena Caetano.